A gente vai aplicar agora a técnica do slide. A tablatura é representada com uma barra. O slide é escorregar a nota. Como é que vai ficar esse primeiro exercício? A gente vai aplicar na escala pentatônica todos os desenhos, fazendo a extensão inteira do braço. Então a gente vai começar dando um slide aqui de G para Lá, sexta corda da terceira para a quinta casa. A gente vai tocar a quinta corda na terceira casa com o Dó. Faz o slide de Ré para Mi, quinta corda na quinta casa para a quinta corda na sétima. Tocou aqui a Sol, quarta corda na quinta casa. E deu um slide aqui para a sétima. Então ficou assim. Depois a gente vai tocar a terceira corda na quinta casa fazendo um Dó aqui. Então a gente está vendo esse desenho. Depois a gente segue para esse desenho aqui. Depois eu já vou desse desenho aqui para ir para o próximo desenho. Então toquei o Dó aqui, eu vou dar um slide aqui de Ré para Mi, né? E a terceira corda na sétima para a nona. E já vou cair na nota Sol aqui, que é a segunda corda na oitava casa. Então ficou. Ok? Vou dar um slide aqui. Segunda corda, oitava casa para a décima. Então de Sol para Lá. Vou tocar um Dó aqui, na primeira corda na oitava casa. Então ficou. Eu vou finalizar no slide. De Ré para Mi, né? Décima, primeira corda. Décima para a décima segunda. E volto aqui no Ré. Então ficou. A volta a gente vai fazer. Vou tocar um slide aqui. Segunda corda, oitava casa para a décima. Toco aqui o Dó, né? Então Sol para Lá e Dó aqui na primeira corda na oitava casa. E o slide agora voltando. Segunda corda, décima para a oitava. E caiu na terceira corda, a nona casa. Que é um Mi. Ficou. Vou repetir a mesma ideia agora. Então vou fazer um slide. Ré para Mi, sétima para a nona. Toco um Sol aqui. Na segunda corda, a oitava casa. Dou um slide voltando. Então terceira corda da nona para a sétima. E toco o T. Na quinta casa, um Dó, né? Então ficou. E vou repetir a mesma ideia aqui. Esse slide Sol para Lá, né? Quinta para a sétima. E volto. Sétima para a quinta. Repito a mesma ideia. Finalizo aqui. Ok? Então vai ficar. E aí pessoal, beleza? Curtiram o vídeo? Acesse o nosso site, assine o nosso canal. No final desse vídeo tem todos os endereços lá para você acessar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo. 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 O que é isso?